Olá, estamos aqui para mais um vídeo no canal, meu nome é Felipe Bellini e hoje eu quero conversar contigo sobre o senso escolar. O senso escolar é uma ferramenta importantíssima e nesse vídeo eu vou te mostrar como ela é feita, por que ela existe, quais são os montantes e os sujeitos que ela atende e por que é importante pai, professor, aluno, cidadão, compreender o senso escolar e avaliar como estão as escolas na sua região. O senso escolar, ele é o primeiro passo para compreendermos o contingente nacional de estudantes, alunos e os movimentos deles, assim como de professores, técnicos, representa muita coisa, diz muito sobre a nossa economia nacional, sobre as políticas de educação e sobre o que vai para cada escola. Por exemplo, ele é um instrumento para levantamento estatístico e é através dele que eu sei que existem 190 mil escolas no Brasil hoje, isso segundo o último senso, hein? Eu também sei que ele atua no ensino regular, ensino fundamental, ensino infantil, na educação especial, pessoas que precisam de condições especiais de ensino para conseguir atingir seus níveis de aprendizagem, educação profissional, que basicamente são os cursos técnicos, integrados ou não, e o EJA, que são as escolas e a educação para jovens adultos, que incluem o ensino noturno e o ensino diferenciado. Bom, até aí a gente já falou bastante, tá? Conseguindo absorver? É importante ver como o censo escolar abrange. Se são 190 mil escolas, colocando aí uma média de 200 alunos, quantos alunos estão sendo atendidos por essas escolas? O censo escolar é uma ferramenta do INEP. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e Educação, traz uma relação conjunta de escolas públicas e privadas, fazendo a compreensão e o cruzamento desses dados, principalmente para compreender montantes e os movimentos entre uma escola e outra. Eu consigo ver na minha região, na minha cidade, quantos alunos têm por escolas e quantos alunos saíram de uma escola para outra. Eu consigo ver, através disso, qual região está perdendo ou está tendo mais dificuldades em dar o ensino básico de qualidade. E eu consigo compreender também como a minha escola está em relação às outras. É tanta informação importante, que é o que garante esse instrumento e faz com que ele seja tão relevante para a distribuição de recursos e programas nacionais. Ele funciona, então, à primeira vista, como uma ferramenta tripla. Ele diz quais são os recursos que vão para cada escola, quais são os programas que vão para cada escola e quais são as políticas públicas que eu preciso criar para atender com qualidade aquelas escolas. Como os recursos são distribuídos hoje, funciona de uma maneira até bem simples. Depende de qual é a região dessa escola, se ela é rural, se ela é infantil, se ela é urbana. E depende também do quantitativo, do número de alunos nessas escolas. Quanto mais alunos, mais recursos uma escola recebe. A escola não recebe diretamente esses recursos. Esses recursos são direcionados a secretarias de educação e depois redistribuídos, não necessariamente naquela escola, mas em todas as escolas da responsabilidade daquela secretaria de educação. Com isso, e dentro dessa distribuição de recursos, eu preciso de instrumentos normativos que me informem e garantam que esse processo seja correto. Para isso, o INEP exige um faseamento do censo escolar. Esse faseamento é feito em duas fases. Primeiro, matrícula inicial. A matrícula inicial é aquele estágio onde a escola está iniciando a matrícula dos seus alunos e ela vai compreender quantos alunos têm, quantos recursos a escola tem, quantas salas as escolas têm, quantos professores técnicos, se a escola tem sala de educação multifuncional, se não tem, enfim, muita coisa. Em seguida, a gente tem, em seguida não, depois, no fim do ano, a gente tem a segunda fase, que é a de situação do aluno. Ele pega aquele dado do aluno anterior e ele vê, esse aluno avançou ou reprovou? Esse aluno abandonou a escola? E é a partir dos dados da segunda fase, onde se compreende quantos professores têm, se existem falta de professor, se existe falta de aluno, se houve abandono na escola, se os alunos estão migrando para outra região. Se os alunos estão migrando para outra região. É que eu sei e compreendo quanto de recurso vai para cada escola. Bom, além disso, existe todo o credenciamento, regulamentação, e muitas escolas fazem de tudo para participar do censo, porque é a partir do censo que se conseguem os programas. Esses programas são o programa da merenda, do transporte, distribuição de livros didáticos e o próprio Fundeb. Existe uma preocupação nacional em ser transparente aos dados e contribuindo com o INEP, se consegue os recursos para cada secretaria estadual ou municipal de educação e, assim, alimentar o sistema educacional público. É importante entender e valorizar isso. E, em contrapartida aos recursos que vão para cada escola mais popular, os programas nacionais vão para escolas carentes também. Existem programas feitos para atender escolas que estão tendo alta evasão de alunos, falta de segurança. com isso, o censo escolar funciona para provar que aquela escola está com aquela necessidade para requisitar determinado programa. Enfim, por último, e ao meu ver, o principal pilar da necessidade, claro, os três são muito importantes, mas é a possibilidade de criação de novas políticas públicas. A educação no Brasil é extremamente carente e dinâmica. Então, eu preciso entender como está aquela região e aquela escola, aquelas regiões, e oferecer programas para resolver os problemas dela. Eu preciso ter uma educação coerente com a realidade do meu povo. E eu consigo isso através de estatísticas também. Então, o INEP, através do censo escolar, proporciona esses dados transparentes. E eu consigo, através do discurso, das queixas, das requisições, dos pedidos para participação de programa, dos pleitos, das câmaras de vereadores, das câmaras estaduais, requisitar programas de educação e também provar que essas demandas são necessárias através do censo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre que tem uma caixa de comentários aqui embaixo. E compreenda que o que a gente fez aqui foi uma explanação. Você pode ter acesso ao censo escolar. Entre no site do INEP. Se você é professor da educação básica, é diretor da educação básica, entra no EducaCenso. Você vai ter detalhes interessantíssimos. E veja as necessidades da sua escola para que ela consiga atingir as melhores metas possíveis. Com isso, se traz mais alunos para a sua região, mais riqueza para a sua região e se constrói melhor o futuro de crianças, adolescentes e adultos no Brasil inteiro. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.